A Câmara de Vereadores de Arapiraca, através do seu presidente Jário Barros, realizou mais uma sessão ordinária. Várias indicações e projetos do Poder Executivo foram aprovados pelos vereadores de Arapiraca. Logo após a sessão, o presidente Jário Barros convocou os vereadores para uma audiência pública. Com plenário lotado por professores, estudantes e moradores de Arapiraca, que debateram a emissão de diplomas falsos na cidade de Arapiraca e no estado de Alagoas. A audiência pública foi uma iniciativa dos vereadores Léo Saturnino e Fábio Henrique, que agradeceram a presença da comunidade. Verdade, o deputado Marcelo Beltrão tem levado esse assunto na Casa de Tavares Baixos e recebeu o convite do vereador Léo Saturnino e Fábio Henrique para que a Câmara Municipal de Arapiraca pudesse ter uma audiência para falar sobre a questão da falsidade dos diplomas. Então, viemos hoje aqui para que a gente pudesse realmente ouvir a comunidade, ouvir as pessoas que fazem parte de todo esse cenário e daí, consequentemente, a gente ir buscar os caminhos para que possa parar esse sangramento, essa forma desonrosa que é com as pessoas. Eu acho que devemos colocar esse problema como um problema a ser solucionado, mas não vendendo mais sonhos que não podem ser realizados. Nós temos uma prioridade inicial nessa problemática de cessar a oferta desses custos irregulares. Nós não podemos deixar, nós parlamentares, nós políticos e a sociedade, deixar que novas vítimas sejam alcançadas. Então, a prioridade número um dessa minha andança pelo Estado de Alagoas, priorizando as câmaras municipais que consideram a Casa do Povo, assim como a Assembleia Legislativa, local ideal para se concentrar e para se organizar as vítimas que foram lesadas, divulgar ao máximo lá fora, para se ter o cuidado de não entrar dentro de um sistema que vem lesando a nossa população, segundo a nossa procuradora federal, a doutora Nietzsche Acasper, ao participar da nossa sessão especial no dia 22 de março, que desde 2003 já acompanhou ações nesse sentido. Eu acho que chegou a hora de cessar a indústria que acaba com o sonho das pessoas, das pessoas que querem, através da educação, ter uma qualidade de vida melhor.